Nós temos relatos a ele que temos algumas pedras de crack com uma menor, maconha, e existe a possibilidade, depois vai ser encaminhada para a polícia judiciária, para que faça uma investigação mais aprofundada. Mas existe a possibilidade de que talvez os menores foram comprar a droga com o menor, ou talvez até estavam repassando a droga para o menor, para que ele revendesse. Existe uma pequena quantidade de dinheiro proveniente possivelmente da venda da droga. O menor nos falou de forma antecipada que estava querendo juntar um dinheiro com isso. Em Campo Morão, principalmente, as pessoas veem muitas abordagens, a polícia parar as pessoas, pessoas de moto, pessoas de carro, revistar pessoas em bares, mas o objetivo sempre é esse, é pegar pessoas que estão cometendo crimes ou com substâncias ilegais. Nesse caso, o menor já tem denúncias e outras coisas erradas, os maiores já tem passagem policial, e a polícia tem que estar atenta. Assim, a gente está tirando droga da rua, ocasionamente arma, hoje nós temos uma arma caseira junto, nós temos uma moto irregular que, pela situação, nós vamos investigar melhor e repassar para a polícia civil, mas podem ter até autorias de outros crimes juntos com essa prisão e apreensão, essas prisões, duas prisões e uma apreensão, e a gente espera que com isso dê um pouco mais de segurança à comunidade moroense. Nesse caso específico de hoje, foi uma abordagem que os policiais fizeram porque perceberam algo diferente, mas a população também pode perceber. Quando está na sua residência e vê alguém entrando num terreno baldio, ou vê alguém saindo de uma casa que os moradores estão viajando, ligue para a polícia, pegue descrição física, cor de camisa, cor de calça, estatura física aproximada, cor de pele, tipo de cabelo. Essas informações repassadas de forma imediata para a PM, garante a prisão de criminosos e a maior segurança para o próprio bairro. O que aconteceu? Você foi abordado pela polícia militar, foi encontrado droga com você? Comigo não foi encontrado droga não, nós passamos de moda, aí estava esse Pia ali, que é o de menor, que estava sentado na rua, nós paramos um pouco com ele, daí assim que nós paramos, encostou a moto, a polícia chegou e enquadrou nós e achou droga com ele, revirou a casa do Pia, achou mais droga, foi na casa do Pia aqui e não achou nada, e estamos aí. Agora você mora onde? Eu moro no Jardim Paulista. Não tem passagem para a polícia? Nenhuma, nenhuma. Primeira vez? Primeira vez, trabalho. Trabalho em quê? Trabalho na indústria da Coamo, segundo turno. E agora? Como é que vai fazer? O que Deus quiser é ir na mão deles, porque nós não podemos fazer nada sempre. Você usa drogas? Eu fumo só maconha, só. Faz tempo? Faz bastante tempo para acalmar um pouco. Quando fica nervoso, faz um baseado e fuma? É, quando tem fumo. Só fumo, só não mexe com nada, trabalha. Nunca traficou? Nunca trafiquei. Só usa maconha mesmo? Só maconha, só para deixar mais de boa mesmo, que estressa o trabalho, as coisas. Estava junto, estava eu e ele de moto, estava só dando uma volta só, e daí, né, parou ali, vimos umas meninas na esquina, daí o Piá estava parado, daí, né, parou junto com o Piá. Assim que, né, parou, a polícia já chegou e enquadrou nós, achou o fragante com o Piá lá, não achou nada com nós, fomos na casa do Piá lá, a gente tinha um monte de fragante. Já tem passagem pela polícia? Tenho. Pelo quê? Porte. Porte legal de arma de fogo? Porte legal. Onde você mora? Moro no Jardim Paulista. Paulista também? Eu paulista também. É usuário de droga? Sou. Que droga você usa? Usa maconha. Só maconha? Só maconha. Crack, cocaína, isso aí? Nada. Nunca traficou na vida? Nunca traficou na vida. Primeira vez que é preso, então? Primeira vez, primeira vez.